Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Hoje eu estou no setor leste do Amaterasu Servidor Amaterasu Eu dei uma treinadinha legal nos Digimon do ultimo episodio para cá Eu deixei o Gilmon e o Kuamon no level 39 E o Patamon eu deixei ele no level 35 ou 36 Por ai, só que eu já estava meio que de saco cheio de upa ele E o que acontece, eu não vou ficar, eu estava até pensando em treinar o Anjewumon Só que pô, ela é champion, champion aqui, está complicado Realmente está, opa É que o deserto aqui é de noite, então é mais complicado de andar É, então falta bem pouco, ih maneiro esse Tankmon aí É, falta bem pouco para botar level 40 né Com os outros dois, aí assim que eu botar level 40 eu vou estar liberando uma mega evolução E é, pô, sinceramente o Patamon está começando a ficar maneiro Ela é de Magnan Jamon especificamente Porque esse golpe ele tem a chance de dar one hit KO Você não pode passar, tá bom Então o que eu tenho que ir O que eu tenho que fazer é ir para Mirage Tower Só que para ir para Mirage Tower Tem um caminho especifico que eu não lembro direito Eita Ué, achei que Deus não dava cobra asa Asa cobra Cobra asa Pô, estou direto dando one hit KO Muito bom Não vou reclamar jamais Então Se eu não me engano Pera aí, tem um rapa aí Tá, ele quer saber da saída Eu não quero saber da saída Eu quero saber da Da entrada Eita Z igual para errado E também Tem que falar né Que tipo A minha meta aqui é eu chegar na Mirage Tower E... Na Mirage Tower eu vou encontrar com um grupo de rebeldes Que eu preciso de arrumar um... Dá um... Eita Eu preciso arrumar uma galera para conseguir invadir A cidade de Amateraza Que basicamente é a cidade de Amateraza Que basicamente é a cidade de Amateraza Só que no servidor de Amateraza Poxa... Poxa... Ah... Esse golpe aí é para não me fazer trocar ou não... Ah... Não posso desevoluir Menos mal, menos mal Morreu... Morreu Opa Ótima dica Muito obrigado Muito obrigado Mas parece que você estava errado Tá entrando para cá Tá entrando para cá Cheguei novamente no... Mon Mon Ele falou Down the road Para poder... Ah cheguei Então não é down Idiota Então você chegou Encontrou no Mon Mon Vai Para aquela direção Que dá tudo certo Espere A não ser que você diga a senha Eu não vou deixar você entrar O que? Senha? É... Ei Você é medíocre Medíocre Sou eu Kenny Ei Kenny Você está bem? Sim Eu consegui me juntar A resistência Aqui é agora A base da resistência Uau Mandou bem Kenny É verdade Vem cá Vamos conhecer o líder Ele deve saber De algo Que possa ajudar você Esse é o caminho Para a skateboard É muito chato Ficar olhando por aqui Eu quero lutar contra isso Também Foi o que ele disse Mas não são coisas Que precisam dar muito ouvido Vamos lá É, tem uma galerinha por aqui Vamos ver o que esse cara tem aqui Vê se tem uma coisa legal Vou botar isso aqui No patamon Vou botar logo mais um desses Com a mão E ia ficar com quase o máximo de HP E é isso aí De HP não De porrada Ainda bem que eu estava cheio da grana Não posso acreditar que você é do servidor de açúcar Tem certeza que você não é um espião Eu não sou espião Coisa nenhuma Seu otário Ah, o Kenny está ali Vou falar para o líder Você é o líder? Você é o medíocre do servidor de açúcar Eu ouvi de você pelo Kenny Boa sorte vencendo o Zawa É, boa sorte para você também Eu realmente quero ajudar você E eu estar junto Mas Tudo que nós conseguimos fazer É segurar esse forte Eu estou bem Não se preocupa comigo não Foi mal que você vê esse caminho todo Se nós pudermos ganhar A cidade de Amaterasu De volta Eu tenho certeza que nós podemos ajudar Mas Eu não acho que eles vão reprogramar O Knightmon Knightmon Tem alguma dica de como vencer ele? Assim que ele começa a se mover A única maneira de vencer De parar Knightmon É Especial das quatro insígnias Dos líderes Do Diamaterasu Mas Todos os líderes foram capturados Então Não tem maneira alguma Os chefes da cidade do Aua Devem ter Tomado eles Entendi Esses Aua Eu nunca vou perdoar eles Para Por usar os germões Para o mal Claro Nós não desistimos ainda Se ainda tem uma chance De fazer algo Nós esperaremos Até conseguir ela Bem De qualquer maneira Boa sorte Sim senhor Então Agora o que Eu tenho Falar com o Ken Falei com o Ken Tá O nome do líder É Chuck 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 Pô O líder Líder Chattinho Né Cara Ele tem E não tem Nada assim De mais Escroto Agora Acredito eu Que vou ter que ir Para Biaco É isso Então É Agora Eu vou ter que Tentar Na cidade De Biaco Que Bem Para sair Da mira de tal Era tranquilo O foda É entrar Nela Entrar Nela Principalmente A primeira vez Que agora Eu lembro Mais ou menos Um pouco Do trajeto Então Fica mais Tranquilo Pronto Saímos Aqui Da mira de tal É Estão Um Deserto Agora É só Arrumar Ao norte Que uma hora Você chega Na cidade de Biaco De Amaterasu Pronto É Eles Não deixam A gente Passar Então Infelizmente Eu vou ter Que voltar Eu vou ter Que voltar Para a cidade De Açúcar Descer Encontro Pessoal No Admin Center E É Aqui Um Nessa Trabalheira Descaminho Gigantesco Deixa Deixa Ver Você Tem Que Fazer O Seguinte Caralho Que Maneiro Valkyrie Irmão Não É Valkyrie Irmão Digimon Valkyria Isso é Muito humano Isso que eu Fico bolado Sabe Tem Muitos D'smon Que é Muito humano É E Tá Começando Aparecer Uns Bios Cada Vez Mais Estranho Olha Só Essa Parece que é De Hunter Hunter Bem É Isso Tem Que Atar Nesse Buraco Aqui Seguir Ao Sul Pra Fazer Um Carro De Coisa Aparecer Nesse Mesmo Lugar Do Servidor De Açúcar E Depois Atravessar O Mar E Andar Até O Centro De Administração Que É Onde Eu Estar Começando O Próximo Vídeo Porque Eu Não Quero Esse Caminho De Vai Vem Vai Volta Tá Muito Chato E É Isso Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Até O